Salve, salve família! Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Bom, o vídeo de hoje é um vídeo diferente do que eu estava planejando fazer, eu estava planejando fazer um vídeo sobre bandas que fazem um revival dos anos 70, porém esse vídeo vai ficar para a semana que vem, porque hoje eu recebi aqui um presente sensacional do inscrito Pedro Miguel Júnior, já queria agradecer de coração aqui, mas daqui a pouco eu vou falar com mais calma, ele me mandou aqui uma quantidade grande de LPs que eu sinceramente estou surpreso aqui, veio muita coisa interessante, então espero que vocês gostem, um presente sensacional aqui, que não tem como eu não fazer um vídeo especial para isso aqui, né? Então já fica no like, se inscreve no canal, compartilha com os amigos e vamos lá! Bom, a primeira coisa que eu quero fazer aqui é agradecer ao Pedro Miguel Júnior pelo presente, eu não costumo receber muitos presentes assim, principalmente de inscritos do canal, recebi algumas vezes já e agradeço a todos que já mandaram, acho maravilhosa essa... essa atitude de compartilhar e tudo, é algo maravilhoso que a comunidade do vinil proporciona, né? E aqui o que o Pedro mandou é cada item maravilhoso, então não sei nem como agradecer de verdade uma atitude dessas, só dá mais pique de continuar gravando aqui para vocês, só mostra o quanto trabalho que eu tô fazendo tá valendo a pena, o tanto de tempo que eu gasto aqui gravando, editando, pesquisando, tá valendo a pena e eu fico super agradecido, fico meio sem palavras, minha namorada até brinca que eu não sei agradecer as pessoas e é verdade, então queria deixar aqui um agradecimento de coração e um dia aí quem sabe eu não possa retribuir, não é mesmo? Quero mostrar aqui o que ele mandou, só coisa sensacional! Então vamos lá, sem mais delongas aqui, mostrar aqui as coisas que vieram nesse pacotaço, né? Bom, o primeiro que eu vou mostrar aqui é o disco do Marillion, The Steven Magby, La Gratza Ladra, um ao vivo gravado em Londres em 1988, se eu não me engano na turnê do Clutching at Stroll, que ele me enviou, porque no último vídeo do Miss Pleasure Childhood eu disse que eu não tinha esse ao vivo, né? E ele me mandou uma mensagem falando que ia me enviar esse com mais surpresas, surpresas que eu já irei mostrar, mas aqui, vamos mostrar aqui, lindo, maravilhoso esse disco, capa icônica do Mark Wilkinson, disco duplo Gatefold, então aqui, um Gatefold maravilhoso, um Gatefold incrível, lindo! Aqui dentro também tem uma imagem sensacional do show, maravilhoso, é incrível esse disco, pego aqui o encaixe pra vocês verem, vem o encaixe poster aqui, com imagens referentes a cada disco, então tem aqui a imagem do Miss Pleasure Childhood e fotos, aqui do Clutching at Strolls, aqui do Script for Adjester's Tears, e aqui do Fugazi, então aqui é um poster linkart sensacional, maravilhoso, super bem feito, pra uma edição nacional ainda por cima, é uma edição extremamente bem feita, uma edição extremamente bem cuidada, o LP em si não tem muito o que mostrar, é um LP simples, selo simples também, mas isso aqui é maravilhoso, ele tem dois discos, né? Bom, é um disco que trata toda a carreira do Marillion até o Clutching at Strolls, o primeiro lado abre com La Gresa Ladra, tem He Knows You Know, Chelsea a Monday, o lado B é o primeiro lado do Miss Pleasure Childhood inteiro, então, Celso Camono, Cale, La Vader, Beardous, Youth, Heart of Lotion, o lado A do segundo disco tem músicas do Clutching at Strolls e do Fugazi, então abre com Jigsaw, Punch and Judy, Sugar Mice e Fugazi, e o lado B do segundo disco tem músicas do Script for Adjusters Tears, que é a própria Script for Adjusters Tears, Incomunicado e White Russian, é um disco sensacional, abrejo toda a discografia do Marillion, é uma boa porta de entrada inclusive, pra quem quer conhecer mais da banda, reconhecer os outros discos, né? É uma boa porta de entrada porque aqui é um pouco de cada disco da época, sensacional, uma execução perfeita, voz do Fish impecável, de instrumentistas aqui, qualidade extrema, então aqui The Steven Magby do Marillion, eu não tenho nem palavras pra agradecer aqui. Também referente ao Marillion, o próximo aqui é o LP do Fish, é um LP do Fish já em carreira solo, Vídeo In A Wilderness Of Mirrors, é um disco que eu tava querendo comprar também já tem um tempo, também em capa do Mark Wilkinson, sensacional, é um disco que eu tava querendo comprar já tem um tempo porque eu queria conhecer a carreira solo do Fish fora do Marillion, e ele também enviou essa maravilha aqui. A primeira música, que é a Vídeo, segundo o que o Pedro me falou, uma coisa que eu não sabia, é que ela foi escrita pra ser uma música do Marillion, mas ela foi rejeitada pelo Marillion e o Fish usou ela na carreira solo. Disco aqui com esse gatefold sensacional, Mark Wilkinson representando aqui também na arte do gatefold, maravilhosa, e aqui o verso, bonitinho, com as letras das músicas né, sensacional, é um disco que eu tô muito curioso pra poder ouvir, o selo do disco também é bem legal aqui com essa ampulheta e o logo do Fish né, muito bacana, sensacional, vou ouvir com atenção porque eu tava afinsaço de conhecer a carreira solo do Fish e aqui tô com uma chance maravilhosa no material de primeira. Então aqui também, Vídeo na Wilderness of Mirrors do Fish carreira solo. O próximo aqui é um que eu tava inclusive ouvindo antes de gravar esse vídeo porque era um disco que eu queria também ouvir com mais atenção, é um disco diferente dessa banda, mas é um disco excelente que é o Heartbreak Station do Cinderela, é um disco do Cinderela que foge muito daquele glam metal habitual deles dos anos 80, é um disco que puxa mais pro blues e pro country, o Cinderela por si só já tinha uma pegada blues e country muito forte, principalmente por influência do Tom Kieffer né, que é um grande apreciador desses estilos de blues, de country, e sempre incorporou muito bem esses estilos no som do Cinderela, por isso que o som do Cinderela é um som bem diferenciado, é um som que se distingue um pouco das bandas habituais de glam, e a voz dele nesse disco é sensacional, é um disco maravilhoso, abre com uma música incrível que é The More Things Change, acho sensacional, Shelter Me, Heartbreak Station, Seek for the Cure, One for the Rock and Roll, Dead Man's Road, é um disco que tem uma pegada country e blues muito forte misturado com o hard rock do Cinderela, é sensacional esse álbum, pra quem tem aquele preconceito com Cinderela por ser uma banda tida erroneamente como uma banda de farofa genérica, pelo contrário, é uma banda que distingue muito inclusive o som daquela época, é um disco muito bom, vai abrir a cabeça dessas pessoas pra esse som, aqui um encarte muito legal com fotos da banda, bem bacana, e as letras aqui atrás, super legal, muito bacana esse disco, parei pra ouvir provavelmente pela primeira vez hoje, eu já tava querendo dar uma atenção especial pra esse disco, eu já tava querendo ouvir porque eu já conhecia um pouco do Cinderela na fase mais glam, principalmente no Body School, as mais clássicas né, mas quando eu fiquei sabendo que esse disco aqui existia com uma pegada mais blues e mais country, eu fiquei curioso pra ouvir, e agora eu pude ouvir ele com mais atenção, foi o primeiro que eu fiz pra tocar quando chegou o pacote, e meu amigo, é um disco sensacional, a voz do tom nesse disco é uma coisa absurda, ele tem uma voz rasgada, potente, muito boa, muito bem interpretado, então aqui Hardware Station do Cinderela, disco sensacional aqui. O próximo também é um disco maravilhoso que ele mandou aqui, do Jetrotal, quem assiste aqui o canal sabe que Jetrotal é uma banda que eu adoro, que eu tô aí no corre pra conseguir fazer a coleção deles né, eu já tenho o Tick as a Brick e o Aqualang, e agora ele mandou esse disco sensacional aqui, que é o Crest of a Knave, disco maravilhoso do Jetrotal, eu gosto bastante dos discos do Jetrotal at all, assim, a discografia inteira deles eu acho sensacional, e esse disco também é um disco incrível, abre com Steel Monkey, bem maravilhosa, Farm on the Freeway, Jumpstart, Say She Was a Dancer, Budapest, Multiman e Raising Steam, é um disco sensacional, o Ian Anderson aqui inspiradíssimo, uma capa também icônica, maravilhoso esse disco aqui, é um disco que eu gosto bastante, é um disco que também é um pouco falado na discografia do Jetrotal, mas é bem legal, aqui um encaixa, um papel um pouco mais encerado, um papel mais laminado, aqui bem bacana, com as letras das músicas, super bacaninha, um disco maravilhoso, um disco que vale a pena ser ouvido, e que é pouco comentado, fica um pouco ofuscado pelos mais clássicos né, o Aqualang, o Tick as a Brick, e o Songs from the Woods, mas esse disco é muito bom, então eu super recomendo aqui, Crest of a Nave do Jetrotal, sensacional, disco incrível, perfeito, a psicografia do Jetrotal como um todo me agrada bastante, e esse disco não é diferente. O próximo foi um dos que eu mais fiquei abismado de ter vindo aqui, porque é o meu disco favorito dessa banda, eu já disse aqui em vídeo, e realmente é um disco que eu queria muito, há muito tempo, que é o Animals do Pink Floyd, maravilhoso, se eu não me engano inclusive esse aqui é o original dos anos 70, pelo que eu vi no Discogs, a edição que mais combina aqui com o que eu tenho aqui é a do original de 77, esse gatefold incrível, gatefold icônica com a imagem do porco e tudo mais, aqui a capa também igualmente icônica com esse porco inflável, que tem altas tretas, que tiveram que dar um tiro no porco e tudo mais, porque ele saiu voando, essa foto clássica aqui, sensacional, como eu já falei, é o meu disco favorito do Pink Floyd, pra mim é o melhor disco do Pink Floyd inclusive, e um destaque pra música Dogs e o solo visceral que o David Gilmour faz, é um negócio que não tem explicação não, é um dos melhores solos que eu já ouvi na vida, é o meu disco favorito do Pink Floyd, baseado no livro A Revolução dos Bichos de George Orwell, quem sabe um dia eu não faça um vídeo fazendo uma relação do livro com o disco, preciso ler esse livro inclusive que eu tenho aqui, eu vou ler depois de alguns livros que eu tenho aqui na fila e vou tentar trazer um vídeo pra vocês comparando esse disco com o livro do George Orwell e tentando fazer uma análise que nem eu fiz com a Brave New World e que nem eu fiz com o Pad Cemetery há um tempo atrás, mas aqui maravilhoso, é um disco extremamente clássico, aqui o selo bem bacana com a imagem dos bichos né, então aqui o lado A com o cachorro e o lado B com as ovelhas e tudo mais, maravilhoso, também pra uma edição nacional ele tem um cuidado incrível, edições nacionais de respeito como já dizia o grande Wes Wax, que tem um vídeo muito legal sobre isso também, que eu vou deixar aqui no card, aqui o encarte, encarte envelope com as letras, com essa fonte mais handwriting né, sensacional, muito bom, uma edição nacional de primeira categoria, maravilhoso, esse aqui eu não sei nem como agradecer, porque realmente é um disco que eu amo, de paixão, o guitarrista da minha banda tem, então vira e mexe quando ele vem pra cá, eu peço pra ele trazer pra gente ficar ouvindo, maravilhoso, de verdade, então aqui é Animals do Pink Floyd, uma obra de arte, que se você quer conhecer o Pink Floyd fora dos mais clássicos, The Wall of Dark Side of the Moon, eu recomendo esse aqui, na minha opinião, o melhor da discografia. E pra encerrar, um disco incrível, de uma banda incrível, porém é um disco pouco comentado na discografia deles, que é o Time and a Word do Yes, é um disco que não é tão comentado, principalmente porque ele não traz aquela formação icônica, ficou famosíssima, grava no close to the edge, o Fragile, não tem o Rick Wakeman, não tem o Steve Howe, porém é um disco sensacional, é um disco pouco comentado, é dessa fase embrionária do Yes né, aqui ainda com essa logo antiga, mas é um disco igualmente sensacional, o John Anderson e o Chris Squire aqui destroem, tem o Tony Cape e o Peter Banks participando aqui, e o Bill Bruford também tocando as baterias do Bill Bruford, que foi do Kim Framson e do Genesis também, então sensacional, um disco maravilhoso, Time and a Word do Yes, disco que vale a pena ser ouvido, um disco pouco comentado do Yes, tem músicas bem legais, como a música Them, a música No Opportunity Necessary, No Experience Needed, um título longo, mas é bem legal, a música Sweet Dreams também é muito boa, The Prophet, Cleared Days, Astral Traveler, Time and a Word, muito bom, de verdade, é um disco que vale a pena dar uma escutada, dar um apreciado, porque é um Yes diferente do que você tá habituado a ouvir, daquele Prog com sintetizadores mais espaciais, porém é um som extremamente bem feito, como o Yes sempre soube fazer né, então aqui tá o Menal Word do Yes, maravilhoso, capa icônica também sensacional. Então é isso família, eu queria aqui agradecer mais uma vez pelo Miguel Júnior, pelo presente sensacional que ele mandou aqui, de verdade, fiquei muito feliz, deu um pique gigante pra continuar fazendo conteúdo aqui pra vocês, então muito obrigado mesmo cara, não sei nem como te agradecer de outra forma, pode ter certeza que um dia eu vou retribuir isso aqui, que é sensacional, de verdade, muito obrigado a todos também que assistem meu trabalho desde aí, desse começo de pandemia, eu tenho esse canal desde 2013, 2014, desde quando eu tenho uns 13 anos de idade, e dei uma parada de fazer vídeos falando de disco, voltei agora no começo dessa pandemia, e não parei desde então, foi algo que me abriu muito a porta, que me trouxe muitas amizades, e sinceramente isso só prova que a decisão que eu tive de voltar a fazer os vídeos no canal foi uma decisão muito certeira, muito obrigado mesmo a todos que assistem, dá um trabalho da porra fazer isso aqui, mas vendo um negócio desse o trabalho acaba sendo recompensado, muito obrigado mesmo a todos que assistiram, é isso, valeu, falou e até a próxima!